Gurizada. Galinho Chicken Little. Isso aqui me lembra de uma vez que o meu pai pegou o meu jogo, né? O Super Chicken Jumper. Isso foi anos antes de eu lançar, né? Eu só ficava falando pra ele Super Chicken Jumper aqui em casa, aqui e ali. E aí ele chamou de Super Chicken Little, alguma coisa assim. Só isso mesmo, só queria contar pra vocês que isso aconteceu. E hoje é aniversário do meu pai, então faz sentido, as histórias se interligam dessa forma aí. Vamos começar, né? Não faço ideia do que se trata esse jogo. Cara, eu vou dar-lhe um easy, porque isso aqui... Não, não, vocês vão me culpar, né? Vocês vão me culpar se eu colocar um easy. Bora, vai. Eu não sou pequeno, eu tenho nanismo. E é isso, esse é o fim do filme. Ele morre atropelado. Ah, eu achei que era um saco cheio de cocô. Gente, eu nunca vi esse filme, eu sei, vai ser chocante pra vocês. Ainda não tenho nenhum interesse por Chicken Little. Talvez daqui uns 30 anos esse interesse surja, eu tô esperando. Porque me parece uma bosta. Meu Deus, esses controles são horríveis. Eu tô com a mão toda torta aqui. Tá, mas o jogo é visualmente bem bonito. Essa é a voz dele. Essa voz de véio do caralho. Tá achando que ele tem uma voz tipo... Mano, o que que tá havendo com esse jogo? O que que tá havendo? Mano! O que caralho você tá vendo com o meu Chicken Little? O jogo não tá devagar e as animações dele que tão... Eu não tô sabendo explicar, cara. Olha isso. A câmera tá mexendo normal, mas o boneco tá todo duro e... Eu não consigo entrar na escola, eu adoro estudar, porque eu sou um merda. Eu acredito muito no sistema de ensino. Eu também gosto de dar. Eu gosto de dar muito o meu rabo. Esse som é muito foda, cara. É tipo, quando você tá assim, ó. Tem que fazer a sobrancelha, tem que tá... Olha isso! Olha a bimbada insana! Toma! Mano, o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso aqui que tá piscando, cara? Pô, eu não consigo jogar nada de forma normal nessa porra desse canal, não? Mano, o esforço desse bicho pro tanto que ele anda não é condizente. Se liga, se liga. Ah, cara. Eu sou pró pra cacete nesse jogo do galinho Chicken Little. Pera, dá pra sair daqui, né? Dá, dá, dá. Ufa, que bom que esse jogo tem uma das melhores físicas que eu já vi. Meu Deus, cara! Uma das melhores físicas. Ai, Vito, tu precisa olhar o WhatsApp agora. O Jean mandou algo importante no grupo. Não, eu vou iniciar a conversa lendo de cima aqui, ó. Pra eu mesmo me situar. A gente tava só fazendo a thumb da próxima série. Suavidade pura, né? Aí, vamos lá. Última mensagem aqui. Tu quer linguiça? O Jean disse. Saico vem, manda um monte de interrogação e diz. Cara, botei num medidor pincel. Vocês sabem quem que é? E quem curte mais essa thumb aí é pincel. A AI disse. Então se fuderam, basicamente. Aí o Jean falou. Mano, eu achei que tava no grupo, no zap do celular e flodei aquela figurinha do picolé com pênis. Flodei falando. Ai, que calor, rapaziada. Fui ver meu chat com o lugar que vou no dentista. E aí ele mandou um print escrito Odonto Company. E realmente, cara, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis mensagens apagadas. Que o Jean... O Jean... Que o Jean mandou, cara. O Jean mandou uma... É uma figurinha que é tipo quatro sacolé deles. Quatro chup-chups desse. E no meio um deles não é um sacolé e sim um pênis. Essa é a porra da figurinha. Olha esse print, cara. Odonto Company. Mensagem apagada, mensagem apagada, mensagem apagada, mensagem apagada. KKKKK, mandei errado, desculpe. Ah, ele mandou a figurinha de novo aqui no grupo. E eu esqueci de um detalhe sobre a figurinha. Os três chup-chups, a colé, eles estão muito congelados, assim. E aí tá o pinto no meio e tá escrito embaixo. Pega um geladinho. E ele mandou assim, ó. Flodei essa porra. Porra, tô em choque. KKKKK. Vão achar que eu sou super baitola. É isso aí, cara. Esse é o Jean. Por uma razão esse cara participa do canal Jogando Foda-se. Não é por nada, não. Essa é a parte mais incrível, cara. Uai, que calor, rapaziada. Quero um geladinho. Uai, que calor, rapaziada. Mano, na moral, fui jogar galinho Chicken Little e saí com essa história bizarra do Jean agora, cara. Não, era pra ir pra escola? Onde é que eu tô indo, cara? Não tô entendendo mais nada desse jogo, cara. Bem que pensando bem, esse jogo é meio God of War, né, cara? Ah, cara, fui olhar pro lado. Fica meio difícil jogar... Cara, o que que tá havendo com esse jogo, cara? Desapareci, apareci caindo do teto depois da porta, mano. Meu Deus! As animações tão com delay! Cara, eu dobro pra um lado, ele volta pro outro. Isso aqui vai durar a eternidade. Eu não sei se vai dar pra passar isso daqui no estado que tá o jogo, cara. Por que que todos os hardwares que eu tenho... Mano, ele nem pulou! Ele não tá carregando a tempo, animação de pulo! Ai, meu Deus! Tá, eu vou ir na maior calma que o Brasil já viu. É isso, é só ir na calma. Agora vai ir de primeira na... Não acaba essa porra! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Caralho, eu tô em estado de choque! NÃO! Gente, por causa do bug da animação, não dá pra passar disso e eu tô preso num loop. Deixa eu ver se na tela maior ele age melhor. Deu certo. Só deve tá tudo torto pra vocês, mas já arrumo. Ah! Alguém viu isso? Ah, não! Bugou de novo! Não, Tigan Little! Tá, tá lá. Acabou! Acabou essa merda! Ah! Até de sacanagem. Meu Deus, joguei mal pra caralho. Toma, filha da puta! Toma, vagabundos! Toma aqui, ó. Vai tomar na cara, vai levar... Toma na cara, desgraçado. Pô, aqui é galinha Tigan Little, porra. Eu sou o mestre das bolas, vocês não ouviram eu falando que eu adoro ficar com bolas na cara? Pô, é sério que meu time todo já perdeu? Pô, tinha que ser um monte de desgraçado inútil mesmo. Manda essa porra aí, manda. Manda. Hum, fraca, horrível. Com licença. Vem cá, deixa eu te aniquilar com essa bola. Toma, sai daqui, ô piranha. Alô! Demorou um pouquinho ali. Fiquei com um pouco de medo, mas tudo bem, deu certo, deu certo. Ah, que bosta é essa? Ah, meu Deus, gordão. Ô, gordão! Já sei, vou ficar atrás do gordão. Vou usar o gordão de muro. Porra, gordão! É pra tu defender as bolas, não as minhas. Já era, se fuderam. Menos um, menos dois. Tô no foco total. Já era, pata do caralho! Joga, joga, mas joga bem. Porra, vocês tão jogando mal. Pedi pra jogar bem, hein? Joga bem. Porra, joga bem, cara. Que isso? Porra, que isso, cara? Sai daí, porra. Opa, que... Tá roubando? A mina perdeu e jogou uma bola depois. Que porra, é essa? Round quatro. Já ganhei dois. Ai, meu Deus, meus amigos defendendo as minhas bolas. Ai, meu Deus, o que foi que passou na minha frente? Para! Olha lá, só resta mais uma. Já era, coelha! Toma, toma! O que tá acontecendo com a minha calça? Ou sei lá, o que é isso, cara? O que é isso? Deu uma bimbada super épica no ar e travou, mano. Deu logo... Meu Deus, que porra é essa? Tem uma pata tarada correndo atrás de mim. Ai, meu Deus! Ela quer o meu cozinho. Meu cozinho de galinho. Ai! Pata desgraçada, maluca, maníaca. Caralho, que isso? Dez quilômetros de escola? Que porra é essa, cara? Olha isso, cara! Porra, dez anos para atravessar a escola? Nossa, essa fase vítima vai demorar um caralho de tempo. Já era. Vou demonstrar que não. Se liga. Ah, grapple? Como é que eu uso isso? Meu Deus, animação toda lenta. Puta que pariu. Meu Deus do céu! A lentidão! Nunca vi nenhum problema parecido na minha vida, cara. Pô, achei que isso aqui era um jogo de precisão. Me enganei, claramente. Curtiram a estratégia de speedrunner para voltar aqui para cima? Eu gosto quando ele toma uma porrada e solta um... Au! Imagina se fosse assim, igual o tom do... Caralho, cara! Dez horas! Fiquei em Lira ou travado no loló. Pelo amor de Deus. O que está acontecendo agora? Está super rápido a animação. Cara, eu não consigo entender, cara. Ou está muito lento. Ou está rápido para caralho. Morri! Acho que morri para sempre. Eu dei um golpe de dentro da cadeira. Que? Mano. Impossível descrever o tesão. Devastado? Talvez, mas não derrotado. Meu Deus, o que está acontecendo com o meu topete? O que está acontecendo com o meu topete? Meu Deus. Ai, o pulo não saiu. O que é isso? Nunca joguei antes. Não sei se é normal ele... Ele ser meio assim, das ideias. Cara, o que aconteceu? Que eu fui sugado para fora. Cara! 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 Mano, 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 sério, que jogar, sai voando, sai voando, obrigado, gente. Toma, já era, já era, parceiro, já era. Por que que os caras deixaram isso entrar pra Steam, se não tá com compatibilidade boa, mas tá aí, esse foi o Chicken Hero.